Bom, a gente viu o desfecho de uma história que mostrou que ele lutou até a última hora, mas não se entregou. Isso confirma os diagnósticos que já tinham sido feitos antes, que é característico de pessoas de um psicopata? Na verdade, esse fato de ele ter lutado até o último momento, faz a gente repensar em alguns aspectos sobre esse diagnóstico. Porém, eu ainda me mantenho firme do diagnóstico de transtorno de personalidade social, o psicopata. A questão é que ele provavelmente não acreditava que ele ia ser preso sem ser atingido ou que ele acreditava que iria morrer quando se entregasse. Provavelmente, se ele tivesse pedido ajuda daquele advogado que disse que queria ajudá-lo a se entregar, ele podia ter se entregue sem ter sido alvejado e, consequentemente, depois disso, morto. A Secretaria de Segurança Pública, doutor, disse que ele tinha uma rede de proteção, né? O fazendeiro que foi preso, o caseiro, e foi encontrado ali mais de 4 mil reais no bolso dele, o que certamente ele estava se preparando para uma fuga. Então, ele não era tão esperto quanto a gente pensava, né? Ele estava contando com uma rede, né? Então, isso muda alguma coisa do que a gente pensava do Lázaro? O transformador... muda aquela questão da mistificação do que as pessoas estavam fazendo sobre a imagem dele. As pessoas estavam criando uma imagem de um super-ser humano, que não existe. Eu já tinha falado isso em outra entrevista que dei aqui. Bem, provavelmente, era difícil com a inteligência que a polícia tem que ele conseguisse escapar tantas vezes de forma... sem deixar vestígios. Provavelmente, a polícia já devia saber que ele estava sendo ajudado. Agora, é uma situação muito difícil. É uma situação trágica em todos os sentidos. É uma situação trágica para as famílias das vítimas que o Lázaro fez. É uma situação trágica para a família do Lázaro, mas se não tivesse acontecido nada no início, esse desfecho também não teria chegado a esse fim. A gente precisa entender que o Lázaro, independente dele estar sendo, às vezes, patrocinado por alguém para cometer os crimes, ele tinha prazer, tinha requintes de maldade no que ele fazia. E ele se sentia bem com aquilo, não tinha empatia. Então, isso, para mim, caracteriza ainda um transtorno de personalidade social, que é o psicopata. A pessoa com medo, normalmente, ela se entregaria às forças policiais. A falta de medo é um traço do psicopata? O psicopata tem medo. Ele tem medo, sim. Ele, provavelmente, entrou em luta com a polícia porque, provavelmente, ele estava com medo de ser atingido. O que ele não tem é empatia pelo próximo. Ele não coloca, sabe, se colocar no lugar do próximo. Ele não sente pena, mas ele tem medo. Ele tem medo. Provavelmente, ele alvejou a polícia porque estava com medo de ser morto. Agora, doutor, o que a gente pode tirar de lição de uma história dessa? Nós, como seres que se dizem normais, o que a gente pode tirar de lição de uma história dessa? Eu acho que uma das primeiras coisas é o seguinte, a gente analisar todos esses fatos que aconteceram em relação a esse episódio de uma forma sem viés ideológico. É uma situação triste para todas as pessoas. É uma situação triste para todas as pessoas que, nesse momento, estão sofrendo com isso. É uma situação triste, por exemplo, para as crianças que não têm nada a ver, moram aqui em Goiânia, por exemplo, e estão com medo de ir para a escola e encontrar o Lázaro. Ou seja, criam uma ideia, uma imagem de medo, de extremo medo. É triste para a família do Lázaro. É triste para a família das vítimas. Então, eu acho que seria importante a gente tirar o estresse que essa situação vai gerar das opiniões divergentes e analisar de forma mais fria. Porque vai ter gente agora que vai querer defender que o Lázaro não deveria ter sido morto. A gente que vai querer defender o contrário, que ele tinha que ter sido morto. E a gente tem que analisar o seguinte, os policiais estavam ali também, eles estavam com receio de serem mortos. Não tem como, eu estava escutando a entrevista da ex-esposa com o Cabrini, que ela disse o seguinte, se eles quisessem pegar o Lázaro vivo, ele tinha atirado na mão, na perna. Mas, pensa o seguinte, como é possível que a polícia, nesse momento de adrenalina, com medo de ser atingida, vai conseguir mirar para acertar na mão, na perna? Então, é uma situação difícil para todos os lados. A polícia está de parabéns? Está de parabéns. Mas, eu queria deixar minha condolência para as famílias que foram mortas por ele, para a família dele. E dizer que a sociedade não precisa de ficar divulgando mais e polemizando mais o que aconteceu. Foi um crime, foi resolvido. Esse tipo de pessoa existe na nossa sociedade, não com tanta frequência, com um caráter tão maldoso como ele. Mas, eu acho que a gente tem que analisar todo esse aspecto de forma menos ideológica. E lembrando, né, doutor, que eu, como cidadão, eu imagino que seria um troféu maior para os policiais capturá-lo com vida. Exibir o Lázaro vivo seria um troféu maior para os policiais. Então, talvez, atirar foi a saída que os policiais encontraram diante daquela situação. Então, é muito fácil a gente estar aqui apontando, como o senhor falou. Agora, diante de uma situação dessa, a gente começa a ficar com medo. A gente começa, mesmo sabendo que o Lázaro está morto, a gente começa a ficar com medo. Como é que a gente pode lidar, principalmente com crianças, pessoas que estavam apavoradas, mesmo a gente estar a centenas de quilômetros lá do palco dessa história toda, doutor? Primeiro, é parar de ficar divulgando essas fotos, que eu já, até no meu celular, eu já recebi foto do Lázaro alvejado. Eu acho que a primeira coisa é a gente parar de ficar divulgando, parar de ficar falando sobre esse assunto depois. Não na televisão, porque vocês têm que divulgar o que está acontecendo, mas dentro da nossa própria família. Se estiver falando sobre isso, na televisão, tira a criança daquele recinto. Pare de ficar conversando perto de criança sobre isso. E não é uma coisa que vai acontecer toda hora, todo dia. Tanto é que um caso desse fosse uma coisa tão corriqueira, a imprensa não estava dando toda essa cobertura. Então, não é uma coisa que vai existir e as pessoas, no geral, não são tão más assim. As pessoas são muito melhores do que a gente imagina. Existem algumas exceções, como no Lázaro, mas o que eu vejo é que as pessoas são muito melhores do que a gente acha. A questão é que sempre se divulga, divulgam os fatos que as pessoas mais maldosas, as coisas erradas que as pessoas fazem. A gente não divulga muito as coisas boas, a bondade das pessoas. Então, a primeira coisa é parar de ficar falando isso com criança. Falar assim, ó, já resolveu, já aprendeu, não precisa nem falar que foi morto e pronto. Parar de tocar nesse assunto com as crianças. Doutor, fazendo uma retrospectiva dessa história toda, a gente está acompanhando. Nós começamos a perceber o seguinte, quando ele começou a saga criminosa, lá em Barra do Mendes, na Bahia, teria, né, seria uma suposta rejeição de uma mulher. Depois, todos os crimes que ele teria praticado, vários estupros em Brasília, no entorno do Distrito Federal, ele tinha um certo ódio contra as vítimas mulheres. Isso tem explicação do ponto de vista psiquiátrico? Ele pode ter, sim, esse ódio contra as vítimas mulheres. Isso pode, às vezes, ser explicado, sei lá, pelo passado dele. E aí, eu precisaria de conhecê-lo melhor, porque todas as coisas que eu estou falando nesse momento, estou procurando ser bastante técnico, mas baseado só nas informações que eu obtive pela mídia, como qualquer outro telespectador que está escutando, assistindo os telejornais e lendo notícias. Então, a gente precisaria de saber, e eu, particularmente, precisaria de ter conversado com ele algumas vezes, para saber o que isso representa. Mas é uma característica dos psicopatas terem atitudes que mostram domínio, poder. Então, por exemplo, o estupro é uma atitude desse jeito, característica de, estou mostrando o meu poder. O fato de ele, por exemplo, trancar os homens num recinto e pedir que as mulheres cozinhassem para ele peladas. É uma demonstração de poder. Aqui eu mando e aqui funciona desse jeito. Não só o fato de causar humilhação nas mulheres e também nos homens que não podem fazer nada. Outra característica do psicopata que mostra poder é que muitos psicopatas também têm características incendiárias. Por exemplo, o Lázaro incendiou uma das casas, um dos locais que ele visitou, que ele invadiu. Isso mostra poder, que é uma das características também desse tipo de personalidade. Doutor, eu queria agradecer o senhor, doutor Adelman Azevedo Filho, que é médico psiquiatra. Muito obrigado aqui por nos ajudar a entender essa história e, acima de tudo, a gente aprender a lidar com esses problemas, a lidar com esses desafios que é a mente humana. Eu queria agradecer o senhor. Muito obrigado, doutor, pela participação aqui. Obrigado, Aloares. Eu queria deixar só um outro comentário. Eu vi as cenas dos policiais comemorando e eu tenho certeza que eles não estavam comemorando a morte do Lázaro. Eu tenho certeza que eles não estavam tripudiando sobre isso. Eles estavam comemorando porque eles estavam sofrendo também ali nesses vários dias, no meio do mato, sentindo falta da família, também amedrontados. Então, até para fazer com que as pessoas que vão fazer comentários negativos em relação a alguma das imagens que vão aparecer, que apareceram sobre a polícia, mostrar que eles estavam sofrendo também. Então, esse momento não é que eles gostaram de ter alvejado o Lázaro, é que agora eles estão se sentindo seguros, que eles podem voltar para casa, que eles cumpriram uma missão. E eu tenho certeza absoluta que o objetivo da polícia, principalmente pela divulgação excessiva da mídia, era trazer o Lázaro vivo, porque eles sabem que agora vai surgir muita polêmica. Se eles conseguissem capturar o Lázaro vivo, eles seriam cumprido a missão e não dariam asas para críticas, e às vezes críticas maldosas. Provavelmente, não conseguiram pegá-lo vivo porque não foi possível, porque provavelmente eles foram atacados pelo Lázaro.